Aqui nesse vídeo eu quero deixar mais uma dica para você de música que te ensina a tocar. Basta você acompanhar o vídeo para as músicas servirem de aula para você. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem 5 mil vídeos aqui para você pesquisar o que você precisa dentro desse canal. Tudo simplificado, aula didática e prática. Esse contato é chave Pix para quem quer contribuir com o nosso canal. Esse contato é o WhatsApp para você que quer adquirir cursos em vídeo simplificado ou também outro material, pastas de música cifrada em PDF com vídeos de batida. Eu quero explicar para você uma coisa. Eu expliquei no vídeo anterior sobre os acordes maiores do campo harmônico, sequência. E mostrei duas músicas do Amado Batista e uma música do Milho Azarico. Aqui eu vou utilizar mais um do Milho Azarico, que é uma sequência muito bacana para mudança de acorde. Também acorde maior com o segundo grau menor. E vou ver uma outra música que eu coloco aqui nessa aula para você. Porém, inscreva-se e vamos lá. Olha só. Vamos continuar aqui no Ré e continuar com esse ritmo que eu deixei no outro vídeo. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai utilizar para fazer os graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau. Bom, os graus foram necessários, eu vou dizer no Nó. Começando na tônica e você vem aqui. Aqui já teve uma sequência. Violão é sequência. Violão sem sequência você pode aprender todos os acordes que existem na Terra. Se você não conhecer sobre os acordes, não tiver conhecimento de cada colocação, de cada um, de que família eles fazem parte, você não toca violão. Violão não aceita você tocar sem família. É família. Começou no Ré, tem que ser os acordes dessa família do Ré. Não pode ser os acordes da família do Dó. Não. Esses lá é outra família. Aqui ele vai utilizar acordes dessa família. Ok? Então tá. Pode ser que os acordes dessa família se repitam em outra lá, mas em posições diferentes. Aqui a tônica. Pode ser que essa tônica apareça como quinto grau em algum outro acorde. Ou que apareça também como quarto grau em algum outro acorde. Em algum outro campo harmônico, quero dizer. Mas aqui não. Aqui é tônica. O que é a tônica? A tônica é quem manda. A tônica é a coroa. É dali pra frente que começam os poderes. Então vamos lá. Então você vem aqui. Depois de muito tempo acordar. Eu saí do primeiro grau, fui no quinto grau, voltei. Ou seja, sequência. 1, 5, 1 Já cansado de tanto sofrer. Então aqui eu fiz outra sequência. Eu vim aqui. 1, 4, 1 Então ela começa com 1, 5, 1, 1, 4, 1 Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite sonhei com meu corpinho Sonhei com você Vim aqui no quinto grau e agora eu vou no segundo. Eu tô aonde? Eu tô segundo e quinto Segundo e quinto E volto pra essa Então tô primeiro Quinto Segundo Quinto Segundo Quinto E primeiro Já cansado de tanto sofrer Essa noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Olha só E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou Se quiser ir lá Atirou em meus braços e beijou Com emoção Porque eu fiz aqui Quarto grau, quinto E caí aqui Só pra fazer a passagem Olha Aí vem Vamos dizer que vai pro refrão Se você já chegou aqui Aqui você pode treinar o refrão Quando eu acordei não te vi E desespero Qual é essa sequência? Um, cinco, quatro, um Ó Um Corando, cinco Acordei não te vi Quarto E desespero Primeiro, né? Minhas lágrimas molharam as fronhas Fica aqui Minhas lágrimas molharam as fronhas Então eu travessei a segunda parte do refrão Ela vai só um, cinco, um Primeira parte Um, cinco, quatro, um Segunda parte Um, cinco, um Teu bem como é maravilhoso sonhar com você Um, cinco, quatro, né? Agora um, cinco Amor como é triste acordar Minha lágrimas molharam as fronhas Essa última aqui Um, cinco, quatro, cinco, um Pronto, tá resolvido essa música Porém Uma outra música que vai te ensinar também Mais uma sequência diferente Você pode usar aqui Mesmo vídeo É pena Que você pense que eu sou seu escravo Que eu fiz aqui Primeiro e quinto grau, né? Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Com as pedras Quarto grau Na praia eu fico ao seu lado Sem saber Sem saber Sexto grau É sexto grau Lado Sem saber Agora segundo grau Meus amores Que a vida me trouxe Eu não pude viver Vou explicar isso aqui pra você Então tá Primeira parte Um, cinco, um Depois um, quatro Daí ó Como as pedras E movens da praia Um, cinco, quatro Fico ao seu lado Um, quatro, um Primeiro Um, cinco, um Depois um, quatro, um Eu fico ao seu lado Agora Sem saber Aqui é o sexto grau Então se eu quiser fazer assim Seu lado Sem saber Eu vou fazer como passagem Se eu quiser Mas se não Eu venho direto Então Sem saber Aí segundo grau Que os amores Que a vida me trouxe Eu não pude viver Então o que eu fiz aqui Quando eu fiz quatro Eu vi Um, seis, dois, cinco Um, seis Saber Seis Que os amores Dois Que a vida me trouxe Cinco Eu não pude viver Aí que viver Sétima menor Viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Quatro, um É De novo Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Tá só Quatro, um Eu subri o segredo O segredo O segredo O segredo O segredo da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas Mesmo no lugar Então você vê que no final Ele vai utilizar de novo Aqui ó O segredo O segredo O segredo da vida Sem saber Sem saber No mesmo lugar Então não precisa botar essa passagem Tá ó No ano da vida Sem saber Não precisa Não precisa botar aqui E passar Pode ir direto Sem saber Nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Assim fica fácil entender Então você percebeu Que as músicas Cheias de sequência Começa com uma Geralmente Ela começa um cinco Por exemplo Depois ela pode ser um quatro E ela pode ser também um cinco Um cinco Até chegar no refrão E ficar um quatro Pronto Música de três acordes Tem muito desse jeito Mas se você for usando a música Pra aprender Usando ela como aula Você aprende Agora Se você for começar A tocar violão Por cifra Qual é o erro O erro é O tom que está na cifra Não é o seu Quem gravou essa música E fez sucesso com ela Não foi você E nem foi alguém Com a sua voz Então veja Cada pessoa tem Um Uma Tercitura vocal Por bem Léo Magalhães Zé de Camargo Pabllo E muitos outros Cantam lá Nas alturas Eles podem até Cantar no mesmo tom Se quiser Mas se você Não está no meio Desses caras E não tem a mesma voz Deles Você vai utilizar como Se você tem a voz Do Zé Ramalho Mais ou menos Como é que vai Alcançar lá Não é Então veja Então quando você Começa a aprender Por cifra Você começa errado Por isso Porque você aprende A música No tom que ela está Só toca naquele tom E aí você tem que Colocar algum jeito De cantar errado Eu não sei Ou se esforçar Mas vai ficar errado Então tá E quando precisa Trocar de tom Você não sabe Tocar em outro tom Porque aprendeu cifra Não sabe nem a sequência Que a música está usando Se você aprende Por campo harmônico E aprendeu a música Aqui Do Raul Sexta Por exemplo Sexto grau Segundo e tal Se você for Baixar para o Dó Você vai saber Também aqui Vai tocar Do mesmo jeito Sem Na vida Sem saber Que ninguém Nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Você vai saber Do mesmo jeito Eu pedi O segredo O segredo O segredo Da vida Qualquer tom Que você pegar Aqui Você vai Do mesmo jeito Você vai saber Fazer os acordes Que a música pega Em qualquer tom É isso aí Se inscreva O segredo